o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa valk aqui tá disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais o like de graça galera incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você só pegar essa valk nesse mapa vou entrar e vou tá explicando galera aqui é o seguinte que que você tem que fazer ganhar ponta cada um segundo no segundo mapa você pegar um ponto aqui tem um portal também galera que você pode estar entrar é um mapa ficar você ficar lá e você pode estar ganhando ponto a cada 30 segundos você vai ganhar pontos aleatório 30 60 120 150 250 500 mil pontos ou mais que nem dar a que é de espada assim que você pode estar usando aqui no jogo Beleza então é só tá aguardando a cada segundo você vai estar ganhando ponto aqui você tem uma espada você pode estar vindo aqui no jogo e tentar matar os outros play galera se você matar os outros play você ganha 500 pontos se você morrer você perde ponto aqui no jogo Beleza galera então é isso que você tem que fazer aqui para tá conseguindo aí os pontos certo e aí galera conseguindo os pontos até uma roleta aqui também galera deixa eu ver essa roleta aqui eu nem sei como que funciona mas rodei aí não sei como que ganha giro aqui não mas ganha giro aí você pode estar ganhando ponto ela ganha quatro mil e poucos pontos aqui na roleta nem sabia ali mostra o tempo né ali ó cada 12 horas então você ganha pontos aqui é giros na roleta Beleza então galera aqui tá o item novo que acabou de chegar deixa eu achar que a volta aqui ó para pegar ela ser um milhão e quinze pontos né é um milhão e cento e cinquenta pontos então clicou aqui reivindica o item aí beleza galera então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu é bom pessoal até a próxima fui adiós e tchau